Então pessoal, nós estamos aqui hoje ao mesmo tempo nesse horário aconteceu o jogo de vôlei feminino disputa pela medalha de bronze e o jogo de futebol feminino disputa pela medalha de ouro Agora eu queria explicar para vocês o seguinte Por que que todo mundo fica agora falando Ai perdeu a medalha de ouro para os Estados Unidos no futebol As meninas jogaram muito, eu não esperava ver esse time jogando desse jeito Elas saíram de uma posição onde era para elas serem eliminadas nas quartas de final Chegaram na final da Olimpíada E elas estavam disputando por uma medalha Ganhar e perder nessa hora é força do destino, é quem estava melhor no momento O Brasil fez um gol, infelizmente a jogadora estava um pouco à frente Foi anulado o gol, foi um golaço aliás Foi anulado o gol e tomamos uma bola de contra-ataque E acabamos tomando um gol, o jogo foi 1x0 Numa participação sensacional da seleção feminina de futebol Brasileira E ai eu quero explicar o seguinte Muitas pessoas se lamentam, olha foi, perdeu o jogo, foi medalha de prata E é engraçado, é essa relação que eu quero falar para vocês Porque o vôleibol feminino ganhou da Turquia e foi terceiro colocado e ganhou o bronze Mas na medalha de bronze o pessoal fica feliz, por quê? Porque ganhou Então essa relação do esporte é muito importante No bronze você ganha E ai está todo mundo feliz, naquela euforia Mas na prata você perde e fica todo mundo triste Só que a prata é mais importante que o bronze Então o que resta dessa experiência é o seguinte Tem que dar os parabéns o tempo todo, mil por cento Para todas essas meninas aí que conseguiram chegar em posições importantes de medalha Seja ela de ouro Teve umas medalhas de ouro do Brasil que, nossa, nós estamos chorando aqui três horas De alegria E a medalha de prata é a medalha de bronze Então a gente precisa entender que a competição Esse é o espírito da competição olímpica Porque ela é mais para ser amadora e bater no coração para seguir em frente Do que qualquer outra situação econômica que ela possa representar Porque o que ela tem que representar mesmo é a vontade de vencer e ganhar aquela medalha Elas ganharam, os dois times ganham medalhas Só que existe aquele sentimento de derrota quando você ganha a medalha de prata E o sentimento de vitória quando você ganha a medalha de bronze De qualquer maneira são medalhas E eu espero que esse Brasil aprenda a criar mais oportunidades Porque a gente tem 220 milhões de habitantes Pensa por esse lado Esse é um efetivo de pessoas que tem possibilidade de praticar qualquer esporte Então os caras do atletismo fazem milagre Os caras do judô nem se fala E o esporte coletivo, cara, tem chance Precisa ir buscar esse povo aí Brasil afora Para conseguir fazer, criar grandes equipes Para serem representadas pelo Brasil Infelizmente eu acho que quem está no poder Não enxergou essa oportunidade Apesar de ter estado várias vezes no poder Se esses caras tivessem criado um sistema Para dar oportunidade para as pessoas de baixa renda Ter a oportunidade de poder treinar bastante E conseguir chegar em algum lugar Para representar o seu país A gente ia ter um grande quadro de medalhas Recheado de um monte de coisa boa E equipes sensacionais E a gente já dá para ver Pelo pouco efetivo que tem hoje em dia Nós temos jogadoras Que jogam no mundo inteiro Não é qualquer lugar que é assim Você pensar A Argentina tem um problema enorme Porque tem pouca gente E eles tem uma qualidade de esporte No rugby No voleibol No tênis No basquetebol Que agora eles não conseguiram fazer renovação Porque eles estavam com aquele time lá Que foi campeão olímpico E tentaram ir mais para frente Mas não conseguiram chegar Então O que significa isso? Que o Brasil tem a oportunidade Mas precisa se criar essa oportunidade Essa mensagem que fica Ganhou bronze Prata ou ouro Tem que ajoelhar E dar os parabéns para todo mundo Que estava lá Porque não é qualquer um Ganhar uma medalha em uma olimpíada Já é difícil estar em uma olimpíada Ganhar uma medalha em uma olimpíada Olha É muito mais complicado E merece muito apoio E consideração E ter certeza Que eles fizeram um bom trabalho Está todo mundo de parabéns Nessa história de ganhar a medalha E quem já foi para a olimpíada Já é considerado um atleta olímpico Isso é muito importante Entendeu? Eu infelizmente tomei uma puxada de tapete Era para ir para a olimpíada de Seul Não fui E eu jogava numa universidade americana Nessa época Jogava numa universidade nos Estados Unidos Isso mudou o curso da minha carreira Porque nos Estados Unidos Não importa quem ganhou E quem não ganhou medalha Quem fez É muito importante Importa no aspecto de Ai ganhou Mas quem já é só atleta olímpico Já é visto com olhos diferentes lá Então grande abraço a todos Esse é mais um videozinho Se inscreve no canal Do TikTok Do Instagram Do Youtube No Facebook E vamos seguir em frente Para ir dando mais informações Grande abraço Tchau 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 Obrigado.